Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês Dice Folk. Eu recebi a chave da Good Shepherd Entertainment. Shout out to Good Shepherd Entertainment, thank you for the key, so I can play this game. Gente, Dice Folk é um jogo que ele é uma mistura de roguelite, não roguelite, roguelite, com monster catching, tipo um pokémonzinho da vida, sabe? É muito interessantinho. Talismã do Guerreiro. Talismã do Guerreiro atrai Quimeras com grande capacidade ofensiva. Outrora foi usada por um horário poderoso. Ah, os outros eu ainda não liberei. Tem que ser com esse. As Quimeras do Santuária. Vamos começar com esse, que é o que eu tenho, né? Quando a Salem bewitched as quimeras mais poderosas da noite. A humanidade quase desapareceu há 300 anos. Meu Deus. O dia da Humanidade. Hoje, o sorcero louco dorme profundo no coração da pique Iborian para o oeste. Olha o roguelite ali. Que é a humanidade? Daquanto, a humanidade dele, ele ainda controla o padre mágico de nossos terres. Mas nós, Dice Folk, mestres de Dice, Estão capazes de comandar Chimeras também. Chimeras, não Chimeras, desculpa. Pelo menos, isso é o que os livros nos disseram. Se a humanidade estiver muito forte para lutar contra Salem, eu vou. Ah, está boa. É isso aí. Se a humanidade não consegue, eu consigo. Meu Deus, vamos lá. No mundo lá fora, não demora muito até sermos abordados pelas Chimeras de Salem. Não se preocupe, minhas Chimeras estão aqui para me proteger. Ai, que bonitinho, Beloyd. Cada Chimera tem uma habilidade única, composta de um gatilho e seguido de um efeito. Se estiver na liderança, está acolhida no adversário. As Chimeras frente a frente são chamadas líderes de suas equipes. Estão prontas para agir. Dados brancos me permitem comandar minha equipe. Dados pretos me permitem comandar os inimigos. Preciso clicar em um dado para fazer aquele modo correspondente e realizar uma ação. Atacou. Bota para a esquerda esse aqui. Pronto. Quando todos os dados inimigos podem usados, posso penalizar o turno e lançar novas idades. Ah, eu tenho que usar do inimigo também. Preciso ter cuidado, que meras inimigas também têm suas próprias habilidades. Pronto. Ih, meu Deus. Crescimento de quem? Sim. Vamos sendo topo. Yes! Cudo de papel. Ganha guarda. Se estiver na liderança. Então, isso aqui, ó. Uma nova peça de equipamento. Posso clicar nela, arrastar e soltar para botar numa quimera. Botar nessa aqui. Feito de cura. Ela pode ser muito útil em combate. Ok. Aí, eu roguelite. Quando estiver viajando, eu posso sempre dar uma olhada na minha equipe e gerenciá-la. Aonde eu deveria ir agora? Para que lado eu vou? Vou para a esquerda. Dados de guerreiro. Bom, vamos para a esquerda aqui para ver o que ele tem. Nunago. Ai, que bonitinho! Não! Que isso? Quimeras e equipamentos têm muitas habilidades em combate. Eles podem causar desvantagens ou conceder bônus. Posso consultar a qualquer momento como eles afetam as quimeras. Não recebe dano no próximo ataque direcionado a ela. Motação misteriosa. Isso aqui. Oh, meu Deus. O início do turno. Colisão. Toma! O que é isso aqui? Ataque imprudente. Seria o quê? Depois fica incapacetado. Oh! Fiquei do turno. Tô! Fiquei do turno. Tô! 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 Frutos do ninho. Concede mais dois para a vida máxima para uma fã. Olha. Para a vida dele, né, meu bem? Vamos lá. O que é isso aqui? Mestre dos pergaminhos. O Akimera surge do pergaminho. Veja, meu último trabalho de arte. Exuberante, né? Eu vou substituir o Belloid C. Agora eu tenho que voltar, né? Não tem mais dinheiro. Olha aqui o que eu fiz. Ao sofrer atrach, uma quimera afetada recebe uma quantidade de dano extra ou valor. Ok. Fogueira. O que fazer? Descansar, revive e cura significamente todas as quimeras. Dá para vir para o santuário? A quimera que acabou de se libertar não parece ser agressiva. Entendi. Assim, meu talismã reviveu. Eu poderia recrutá-la e ter uma equipe mais poderosa imediatamente. Ou eu poderia continuar explorando e liberar outras quimeras dos seus santuários. O caminho para visitar outros santuários pode ser perigoso, mas se eu quiser a rescate, teria mais opções. Se eu quiser essa quimera, ainda conseguiria recrutá-la a partir do outro santuário. Eu vou querer. Eu vou querer. O que eu faço para sair? Eu acho que esse beloide aqui eu não posso trocar. Olha, eu não posso mais pegar as outras quimeras que eu peguei essa. Mas não tem problema não. O que eu queria. Calma. Caquinho prudente. Rotação esquerda, rotação direita. Colisão. Isso. Vou usar a colisão. Só para ele morrer. Pronto. Yeah. Rapaz. Três. É porque é o tutorial. Porque senão eu ia falar. Nossa, eu sou. O que que é isso aqui? Combate de elite. Não gosto. Vamos ir para cá. Vamos sair no tapa. Opa. São três. Toma-lhe um ataque imprudente. Vindo o turno. Toma-lhe um ataque. Rotação aleatória. Vai, bate. Que delícia. Esse escabou, mano. Ai, toda vez que eles... Calma aí. Deixa ele matar. Ótimo. Ataque. A rotação não pode ser feita. Ataque imprudente. Matou. Nossa. Que delícia. Deixa eu ver aqui o que é o... O que que é isso? Revive ou cura ligeiramente a quimera de 6. Cura ligeiramente toda a equipe. Mas 5 de ouro. Ah, é tudo? Olha. Vamos para cá, então. Que bonitinho. Chezli. Atacar. Rotação livre. Colisão. Por que que rodou? Guarda. Bate nele. Por que que rodou? O que que rodou, gente? Não tô entendendo, mas tudo bem. Deixa eu ver se agora com a colisão... Não, não consigo bater. Vou usar a colisão primeira pra depois usar o ataque imprudente. Cura-se significantemente. Consegue de foco. O Maquimera afetará a causa 100% de dano apenas no próximo ataque. Ó, adversário, mas o que é isso aqui? Ah. Uma vez por combate, a causa cegueira em todos os adversários. Dadeiro. Olha o nome. Olha o nome dele, Dadeiro. O que que é isso aqui? Usem qualquer Quimera. Eu tenho só... Isso aqui é o quê? Rotação livre, explosão de energia. Uau, obtei face de dados novas pra ser inquilivamente poderoso. Agora tudo o que resta escolher qual dado ela será atribuída. Confirmar. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui só durou um combate. Isso aqui o quê? Espinhos. Proficação geral. Ataca distância. Rotação livre. Eu tô bem. O que que é isso aqui? Olá, Dicefolk. Dei uma olhada. Peixe de sangramento. Física de cura geral. Dadinho do jogador. Início do turno. Ah, tu me flincha esse cunt de dano. Não, muito obrigado. Passivo. Mais quatro de força. Saída de líder. Uma vez por batalha, perde quatro de força pelo resto do combate. Não, muito obrigado. Entrada de líder. Mais três de força pelo resto do turno. Um... Ih, não tem olho suficiente. Não tem olho suficiente. Não tem olho suficiente. Não tem problema não. Não tem problema não. Vamos aqui. Ata! Opa, seguindo em todo mundo Atenção para a direita Explosão de energia Vamos matar Matou Matou Vai bater Colisão Toma Vai matar Rapaz Eu fico mais genérico Esses bichos que eu tenho nas minhas quimeras Chafão Tenda abandonada Acho que eu não vou no combate de elite não gente Vamos voltar lá para a loja porque agora eu tenho dinheiro para comprar as coisas Aqui ó, sou motor velha O resto eu não quero não Vamos para o chefe Meu Deus, é um bicho que parece muito mais... Mais grande Devo ter cuidado Aqui está um oponente digno, um chefão Ele até vem com um dado especial que só o chefão pode usar Só preciso adotar o chefão para vencer esse combate E aí E aí E aí E aí E aí E aí A E aí E aí E aí e aí O que está acontecendo gente E aí O que é isso aqui? Caraca de chefão? O que é isso? Toma, seu otário. Toma, cegueira. Toma, cegueira. E aí, droga. Toma. Ah, mais um pouquinho e mato, mais um pouquinho e mato Guarda Matou, não, quase Guarda, ataque Matei, bateu o chafão Ai, que delícia É só pra matar o chafão Escolha de equipamento Passível, mais dois de força Uma vez pro combate ganha seis regeneração No final do turno é que vai enfrentar as curas em uma quantidade de problema Estou de regeneração Tudo não recebido que é de um alinhado Vamos continuar, vamos continuar Meu Deus, ah, tudo que você quer falar, pelo amor de Deus Dinheiro, muito obrigado Vamos ver o que está, oh meu Deus Que bonito Que bonito Caraca Toma, vou te matar Não posso sair, mas ó Ai, que horror Confusão Eu não consigo bater, não posso fazer Toma Ah, não Toma Ai, que legal Posso equipar a vida Vou matar Desculpa Desculpa Esse é um jogo muito interessante Vamos usar O líder repete as alternativas Olha que interessante Um trabalho de graça, oh meu filho, grosso, estúpido Dá um trabalho de graça, a gente não tem um trabalho de graça não, ridículo Ah, sai Espera, espera, vamos checar os outros Bom, 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 bom Bacá, bacá, toma Tom, 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 tom Olha, que delícia Matei Caraca O que é isso aqui? Ninheira Auto-inflinge-se com seis de confusão Se o portador estiver vivo ao final de qualquer batalha, ele consumirá um item e se vai inferir ao salário perfeito Fim de combate, mais dois de força pra sempre Mas seis PV é o máximo E agora, isso aqui, isso aí é uma inteligência pra sempre Vamos testar isso aqui Vou botar aqui 23-6-2, 24-6-2, isso aqui tem que, tá com o líder de aniversário Ah, que bonitinho Um look Diferente do Lucky Que sou eu Toma Aqui no torre, tem no torre Tá 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse aqui é o primeiro a revivê-lo, melhor ter mais que dar na próxima vez Amém, senhor Amém, desculpa, não sei o que fazer não Olha isso, eles estão dando muito dano Isso é muito Muito muito! Toma! Toma! Oh Deus, sim! Toma! E agora? Ah, meu PV aumentou! Meu filtro... E faz o quê? Cura! Vamos ver qual é o último bicho que eu posso pegar. A Marluke. Pecando a chance de atacar novamente. Nossa, vocês já começam... Pior que esse foi o Acai. Gente, qual é? 24, 6 e 2. Deixa eu pegar ele. Vem na lidança, atacou a lei de aniversário. Atacou a lei de aniversário uma vez. Faz a queimadura. Vem na loja. Vem seguir. Opa! 3 anos, outros adversários. Bem mais interessante. Vamos ver se já falta o Bacar. Meu Deus! Olha esses bichos. Tudo cheio de vida. Muitos anos de vida. Foda! Uhuhuu! Vai, usa, armadura e isso dá dano em todos os inimigos, pousando energia, vai bater, toma de volta o atacado bate de novo, ai que delícia, vai, 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 vai de novo, vai de novo, que isso, veneno, coisa horrorosa, o que é isso aqui, ah tá, se eu uso ou não uso, o que é isso aqui, aumenta ligeiramente um ou vários exibutos aleatórios, interessante, olha que ganhei mais 3 de vida, vamos dar uma paparrada ali então né, não dá jeito, olha o morrer, que coisa fofa, não é que ele acordou gente, ai, vamos rotacionar porque tá, tá complicado, o que é isso aqui, o que é isso, o que é provocação, tem que tirar você, você que tem mais 10 ai meu filho, vai, toma, vai, toma, 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 opa, matei mais um, ai, não posso virar, não posso virar, ca 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 espelho, ai que deli sprechen, rapaz que joguei manetero que é isso aqui professionally maravilhosa, Porque eu vou tentar recuperar todo mundo, descansa Isso, obrigado Ok, vamos falar com esse viajante aqui Opa, pera, tem tenda mudou nada aqui Costumando de ar, desculpa Aqui, aí eu posso botar mais um, né Bota cegueira Olá viajante, você tem ouro sobrando? Eu preciso de um pouco Deu 11 de ouro e ganho equipamento Que causa dano Deu 8 de ouro Ganho equipamento que aumenta PV máximo Causa 1 de dano Todos os aniversários até 6 vezes Interessante Mas eu não tenho nada agora não Vamos puxar for 1 Meu Deus, olha o tamanho desse bicho O que é isso? Se o surfone estiver na liderança Ele roda, o seu equipe roda Toma 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 Isso, o Bernardo está doido Guarda Colisão Toma Colisão Toma eu vou matar isso aqui isso Tadinho colisão Opa, toma O que é isso aqui? O que é isso aqui? Voltou para o meu lugar Por que meus bichos estão levando porrada? O que é isso aqui? Eu hein Foragem Vamos usar choque de energia Não Troca Quero ninguém morrendo aqui não Pelo amor de Deus Toma Não 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 Meu bicho Meu bicho apanhando Meu Jesus Cristo Vai ter que ser você mesmo Pronto Pronto Ai meu Deus Eu vou morrer Vou perder todo mundo Perno de veneno Perno Não Não Eu vou perder Não Eu vou perder Eu vou perder É capacitado Perdi Não 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 Ai Vou 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 Olha o Compendio Esses são os bichinhos que eu consigo encontrar né Ai tem um Boglin Lunago Ah, na inteligência para que cara? Ah, com set 2 de força Uma quimera aleatória da equipe O que que eu tenho aqui? Chisley Minha pocket Kitsuna bonita Tá linda, linda Olha o chafão O chafão todo Isso aqui você vai fazer o que? Cante antes de acatar Ah tá, dois Equipamentos Olha os equipamentos que eu consegui As ações Olha, tem várias ações ainda Aqui, o que é isso aqui? A introdução Prossogue dos torjões celestes Nasceram o mar e o céu Do mar fim de suas escamas Surgiram a montanha sagrada e a terra fértil E é isso aí E essas foram minhas estatísticas Gente Fiz uma run, né? Foi o que deu para fazer Mas Super legalzinho Ainda mais pelo fato de ser roguelite, né? Aquela coisa bem mais Pá, 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 pá Dá para ir jogando assim Pá, pá, pá Por exemplo Fiz uma run Ou melhor Morri na run Em 30 minutinhos É isso Nos vemos na próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau